A Renault lançou nesta quinta-feira a nova geração do Kangoo elétrico no mercado brasileiro. Com uma profunda evolução em relação ao antecessor, o novo Kangoo E-Tec tem autonomia para 210 km, de acordo com o padrão brasileiro, e conta com um compartimento de carga com volume para 4,3 m³. Segundo a Renault, o Kangoo E-Tec é capaz de transportar 800 kg de carga e oferece capacidade para reboque de uma tonelada e meia. O furgão oferece uma porta lateral deslizante extra larga de 864 mm, facilitando a acomodação de objetos maiores, bem como as operações de carga e descarga em grandes centros urbanos. As portas traseiras, por sua vez, são divididas na proporção 1 terço e 2 terços e contam com abertura em 90 ou 180 graus. Para melhorar o nível de segurança patrimonial, a Renault removeu as fechaduras das portas traseiras e lateral, substituindo as mesmas por um sistema chamado de supertravamento. Segundo a marca explica, esse supertravamento consiste no fato de que os controles internos de destravamento das portas só serão ativados se a chave do veículo for utilizada. Com isso, em caso de arrombamento da cabine, a área de carga permanece fechada e protegida. O Kangoo E-Tec conta com uma bateria de 45 kWh, com sistema de refrigeração líquida e resistência elétrica, fazendo com que ela opere sempre em sua zona de temperatura adequada. O furgão conta ainda com um motor elétrico de 120 cv e 25 kgfm de torque máximo instantâneo. A Renault vai oferecer garantia de 8 anos ou 160 mil km para a bateria e destaca que na ocorrência de algum problema com o componente, os módulos afetados poderão ser substituídos se a sua capacidade diminuir para menos de 70%. A bateria do novo Kangoo E-Tec leva 2 horas e 40 para passar de 15% a 80% de carga, quando conectada a um all-box de 11 kW. Considerando um all-box de 7,4 kW, o tempo sobe para 6 horas, também considerando a recarga de 15% a 80%. O Kangoo E-Tec também pode ser recarregado em uma tomada doméstica padrão de 220 volts, com o uso de um carregador portátil, que será comercializado separadamente como acessório. Segundo a Renault, o Kangoo E-Tec tem custo operacional de 15 centavos por quilômetro, enquanto em um modelo similar a combustão, o valor alcança 50 centavos por quilômetro. Outro ponto que a marca francesa destaca é o custo das seis primeiras revisões para o Kangoo E-Tec, que chega a ser 45% menor em relação a um concorrente térmico. Vale destacar que a propulsão elétrica resulta ainda na isenção ou redução do IPVA em alguns estados, além da isenção do rodízio veicular em regiões como a cidade de São Paulo. O Kangoo E-Tec chega com preço sugerido de R$ 259.990 e será oferecido nas cores branco e cinza, trazendo como itens de série a central multimídia compatível com sistemas Apple CarPlay e Android Auto, o ar-condicionado automático digital, quatro airbags, os controles de tração e estabilidade, travas e vidros elétricos, sensor de chuva e o acendimento automático dos faróis.